Olá pessoal, voltou o Quiz Rush, do Shug Wars, volta e meia ele aparece, vamos ver aqui, a gente tem que descobrir se o lance é bom ou se o lance é ruim, é isso que a gente tem que dizer, então vou começar, bolinha é bom ou é ruim, acho que o lance é bom, pegou um pouquinho de braça, esse lance parece bom também, vai entrar com a torre, bom lance foi no Sabá aqui do Bispo, ativo lance, ativo na torre, mas se ruim, tava de graça né, vamos ver se atacando, é que ele não vê que tava de graça na torre, hum, aqui tá ruim, é poder pegar da prata, feito barulho, hum, fez capturar a prata era bom, hum, esse lance, esse lance parece ruim, mas eu achei o lance melhor, pra verdade, acho que parece bom, esse lance, você tem que ser o lance melhor, pelo jeito, hum, hum, aqui pra pegar a torre, hum, o outro tá de graça, bom lance, bom lance também, acho que parece isso, hum, tinha jogado melhor, pelo jeito, ok, deu pra acertar um bocado de alguns, alguns aqui, esse aqui eu errei dois, vou jogar mais uma vez, acho que pode jogar mais três ou quatro, não sei, duas ou três, vamos lá, acho que parece bom, hum, acho que sim, bom lance, isso, não sei, perigoso, mas parece que era o que tinha, de graça, não viu, deixa eu empurrar o peão da torre, hum, ok, talvez não, né, capturar aquele peão, o SMA era melhor, não, subiu o peão do, abriu o risco, né, hum, acho que aqui, tinha o lance melhor, talvez tinha, só não achei, mas tinha coisa melhor, acho que vai fazer o peco duplo, né, hum, acho que não, foi bom, vai só, ah, dá pra pegar o bispo, caramba, acho que não, dá pra pegar o prato, parece bom, bom lance, esse aqui eu demorei, hein, caramba, acho que dá pra jogar mais uma vez, vou jogar mais uma, duas vezes, segundo o dano, né, mas tá bom, difícil, não tão fácil, né, hum, difícil avaliar, mas parece que tá correto, bom lance, bom lance, bom lance, né, abadiu, bom lance, expectou, tava de graça a torre, ok, parece que não, vou tocar o correto, ó, louco, ó, sim, corretíssimo, errado, hum, errado também, dá pra colocar o bispo cá embaixo, hum, acho que não, tá errado, pegar pra ir primeiro, hum, acho que sim, dá pra segurar o jogo, né, bom lance, aqui, acho que sim, bom lance, pra ver onde que sumiu, hum, acho que era promovendo, hein, esse aqui promovendo é bom, esse aqui promovendo é bom também, hum, é bom, cercando o rei, ótimo, se eu tô errado, um pouquinho melhor, tá bom, R16, R2, R17, R2, tá bom, então fica a dica aí, jogar esse Chris Rush, é um bom, uma boa forma de treinar, a intuição, né, muito pouco tempo da gente pensar, mas é interessante revisar e, e, e fazer aí, todo dia treinar um pouquinho, a gente vai longe, tchau, 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 Obrigado.